Vai lá, ok! Aí o Felipe já passou o tempo! O Felipe quem é? É o garoto Netinho! Aí o Cearence Netinho faz o nome só de mais além, Jonathan Vindo em segundo! O Diego Ferreira terceiro, o quarto é o Jonathan Venâncio! O Felipe também é o garoto mais difícil! É isso! É isso! É isso aí! É isso aí! Ola! Ola! E aí, o Jonathan Benalty, tá aqui a figura em 22. Já vai pra abrir vantagem ali pra cima do Netinho. Descubri, capagé. Aí, o Diego Ferreira, toque 3. 4, o Jonathan Benancio, 15, um 4. Aí, o Jonathan Benancio, é a classe do Silvão. A gente vai lá. Passa a torta da arma! Aí o peito desse médico em segundo, terceiro... ...de Itaguajé! É o Diegão! O Paráidão do Paraná, do Paraná, do Porto da Jornal da Vila... ...de lá no Barulho de 3... ...é a barulha do Paraná! Na segunda passagem... ...o trato de valendo o terceiro... ...a sequência é a categoria BD... ...o final é esse... ...o saldo do Paraná, do Jornal da Vila... ...é a categoria BD... ...é a categoria BD... ...é a categoria BD... Passa Netinho, passando a ver o que no perreiro... ...o trato da Vila, não precisa falar... ...praça esse aí... ...aparela aqui... ...é a parte! Consegui um abraço, meu irmão... ...cabe aí... ...é a geladinha... ...mais bem, meu amigo Deus... ...Arielho... ...é o garoto... ...é o seu garoto... ...o saia R$ 20,00... ...lega o Pint... ...é o Pint... ...entrações... ...e o Pint... ...também do Carentje... ...o Brasil do Itapagé... ...é o Diego Ferreira... ...rom quatro... ...jogo da promenade... ...o vídeo do Pint... ... valtam na goleira... ...o entop bandido... Pra Isaé R.I.F. Lima, escolha sua família, abraço a todas as caras de 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 caras. Foi um jogador de paixante, passando aqui no canal. Felicidades, o garoto da equipe Granja, com o físico da Pornal, e um bom abraço especial pra caras de caras. O carro tá também. Aí o Diego Ferreira, agora o senhor do Camargo. Tem o atleta. Tem o atleta. O Jonathan Fernandes. Tem o atleta aí. O Thiago, o Novo Motos. É lá na Nova Almoçorona principal, né, Géssica? Né, Thiago? Agora o senhor do Camargo. Agora o senhor do Camargo vai acusar os novos do Camargo. O carro vai acusar os novos do Camargo. Porque daqui a pouco tem a transferência dos altos apartamentos. Hoje a gente da Númera 12 vai acusar oi do Camargo. Aí é o... O salto do Camargo. Já vai ser mostrada o que é o Tom. O senhor vai acusar aqui. Não pode encusar oi do Camargo. E o nome da marca, entrando no Instagram da o frequentando de graça e de que eu marquei a inovação, o seu poder. Óis! Óis a minha dica, o cara só vem a sua porta. Caralho, hoje eu vou te dar a gente, como eu tô aqui ó. Só que o meu nome da marca, entrando no Instagram da o Facebook, O que é isso? Beleza! Fazendo o seu papel, mostrando a gente aqui. Saiu! O que é isso? De novo! Cadê ele? De novo! De novo! De novo! De novo! Vamos ver exatamente para a categoria nacional iniciante a final 16. Depois é a prova! Saiu o saldo da despachante! A torna do Jonathan Pinto que deu uma vantagem sensacional para cima do vice-líder! E o que é a vice-líder? Não! 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 justin Sim! Abriendo mais uma volta, fazendo um TV de casa! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá